E aí Survivors, aqui é o Juninho e esse é mais um Top 5 Review. O Resident Evil completa 20 anos no dia 22 de março de 2016 e a gente preparou uma lista com os 5 maiores desejos dos fãs que ainda não se concretizaram nesses 20 anos de história. Antes da gente começar, já deixa o seu like aí no vídeo, ajuda a gente a alcançar mais Survivors e se inscreve também no canal se você ainda não é um inscrito. Toda semana a gente traz um conteúdo inédito sobre Resident Evil. No quinto lugar, uma série ou filme live action mais fiel ao enredo dos games. Antes de Resident Evil ir para as telonas, o roteirista original era o consagrado George Romero, o responsável pela noite dos mortos-vivos que também inspirou Resident Evil. Mas o roteiro foi descartado e a franquia de filmes tomou a forma que a gente conhece hoje, mas não vai pensando que o roteiro do Romero era muito melhor porque não era bem assim. Apesar dos filmes do Poe Anderson ter uma grande parcela de fãs, uma outra parte gostaria de ver um filme mais fiel ao enredo da série, ao enredo dos games. E esse desejo quase tomou forma com o anúncio da série Arklay, inspirada em Resident Evil. Ela foi anunciada em 2014 e a série focaria nas investigações dos bizarros homicídios que ocorreram nas montanhas de Raccoon City em 1998. Mas nada mais foi revelado. A única coisa que a gente sabe é que a série ia estranhar em 2015, mas a gente já está em 2016 e até agora nada. Alguns sites dizem que vai estranhar em 2017 depois do final do último filme, mas... como a gente vai saber, né? Nos resta esperar. No quarto lugar, a remasterização ou algum título novo da série Outbreak. A série Resident Evil Outbreak é um tanto obscura ou b-side, mas marcou uma parcela dos fãs com a sua proposta, que pra época era muito inovadora. Você podia jogar cooperativamente com até quatro personagens diferentes, cada um com seus pontos fortes e fracos, em meio a uma Raccoon City tomada pelo caos e armas biológicas. Foi um dos primeiros jogos multiplayer do Playstation 2. Era possível jogar sozinho ou com a ajuda da CPU, o que era mais comum, já que nem todo mundo tinha uma conexão tão boa na época. Hoje em dia, com a Playstation Network, Xbox Live e outros meios de jogar online, seria muito conveniente ressuscitar a sub-franquia Outbreak. Com a Capcom mergulhando de cabeça em remakes, revivals e remasters, por que não um novo Outbreak? Ou até uma remasterização dos mesmos? Com certeza ia agradar mais com o Brela Corpse. Em terceiro, a volta de personagens antigos. Tá, vale citar que a Capcom já realizou uma parte desse desejo, trazendo o Barry e a Claire de volta em Revelations 2, mas muita gente sente falta do Hank e outros personagens misteriosos, como a Rebecca, o Billy, entre outros. Mas vale mencionar também que o Hank ia ser o protagonista original de um spin-off que depois se tornou Resident Evil 3. A história se passaria em um navio, talvez como Revelations 1, mas foi descartada pra dar lugar à história da fuga de Jujo Raccoon City, que no final das contas pode ter sido uma decisão muito mais acertada. E no segundo lugar, um remake de Resident Evil 3 Nemesis. Se for fazer um remake de Resident Evil 2, por que não refazer Resident Evil 3? Imagina que foda ver um Nemesis muito mais real e ameaçador atrás da Jill? Cenários destrutíveis e dinâmicos? Uma Raccoon City inteira pra explorar? Situações caóticas e horas de zumbis e outros monstros? Infelizmente isso ainda não passa de um sonho, mas será que a Capcom não poderia considerar refazer todo o arco de Raccoon City caso o Resident Evil 2 Remake faça sucesso? Acho que todo mundo ia querer isso, hein? E no primeiríssimo lugar, um Resident Evil 7 completamente focado no terror. O principal aderente de qualquer fã de Resident Evil, especialmente os veteranos, é que a série dê uma guinada e volte a priorizar o terror. E a expectativa pra que Resident Evil 7 finalmente cumpra essa premissa é muito grande. Mas calma, vou explicar. Focar completamente no terror não significa que os controles serão de tanque, mecânicas rudimentares, mas sim utilizar a tecnologia atual a favor de criar uma atmosfera aterrorizante e desafiadora. Elevar a simulação de sobrevivência a um novo patamar e talvez criar tendências. No passado, Resident Evil não seguia tendências. A série criava tendências e muita gente sente muita falta disso. A Capcom ainda mantém qualquer informação do título em segredo, se é que, de fato, ela tá fazendo Resident Evil 7. Mas nós aqui do Review, e muitos fãs, esperamos que algum anúncio seja feito nesse vigésimo ano de vida da série. E eu também vou fazer a menção honrosa de Resident Evil 2 Remake. Provavelmente o Resident Evil 2 Remake paria no primeiro lugar desse top se ele não tivesse sido anunciado no final de 2015. Muitos fãs de longa data têm carinho especial por personagens como Leon, Claire, Sherry e Ada, e locais como a Delegacia de Raccoon City ou monstros como William Birkin. O jogo original foi lançado em 1998, mas desde o lançamento do remake, do primeiro jogo, muitos criaram a expectativa de que a Capcom fosse refazer Resident Evil 2 e Resident Evil 3 Remake usando a mesma engine para o Gamecube, o que não aconteceu. Uma nova ponta de esperança surgiu quando Dark Side Chronicles foi anunciado, mas o jogo não ficou lá, aquelas coisas, e desde então muitos fãs em estúdios indie como a Invader Games tentaram fazer um remake por eles mesmos. O interesse por Resident Evil 2 Remake foi medido nas redes sociais e gerou uma forte resposta dos fãs, e o Yoshiaki Hirabayashi assumiu o projeto, que está sendo feito do zero. A expectativa é grande e muitos fãs novos terão a oportunidade de entender por que Resident Evil 2 foi e é tão especial. Bom pessoal, essa foi a nossa lista dos 5 maiores desejos dos fãs em 20 anos da franquia Resident Evil. Se você não concordou com essa lista, ou gostaria de citar algum sonho que você tem, que você sabe que muita gente também espera isso, deixe aí nos comentários e vamos conversar. Se você gostou dessa lista, deixe o seu gostei, se inscreve no nosso canal, toda semana tem um vídeo novo de Resident Evil por aqui, e compartilha com todos os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, um abraço e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho